Vamos abrir o programa Ouvindo o Povo na Rua. Será que as pessoas costumam ouvir rádio? Você escuta rádio? Pouco, muito pouco. Só quando meu pai escuta que eu pego por tabela o que ele está escutando. Ouço muito rádio, principalmente jornais. Eu não costumo ouvir muito rádio. Sim, costumo. Todo dia. Só muito de escutar rádio, não. Todos os dias. Não muito. Gosto sim. Não, não costumo ouvir rádio. Passa tempo ouvir rádio, até porque você pode ouvir rádio fazendo outras atividades. Não costumo ouvir muito rádio. Não assiduamente. Prefiro outros meios, né? No mês da manhã escuto também, porque durante o dia a gente trabalhando, é bom a gente estar trabalhando, escutando uma boa música, né? Mas infelizmente aqui em Campina Grande está deixando muito a desejar. Ouço rádio todos os dias pela manhã quando acordo cedo, antes de ir para o trabalho, por volta de 7 horas da manhã eu estou ligando o rádio. Eu escuto o rádio a partir de 5 horas da manhã até quase 1 hora da tarde. Dentre a programação dos rádios, você prefere os programas musicais ou os noticiários? Os musicais eu não gosto muito não, porque não faz o tipo de som que realmente oculta. É a Campina Grande FM. É um dos rádios que eu vi. No jornalismo, a Rádio Caturité, a Rádio Cariri. Panorâmica, a Rádio Caturité. A Correio FM. Às vezes à noite, aquela by night, assim, para dormir um pouquinho com a música, né? Eu acho que pelo meu curso de comunicação social, eu prefiro os noticiários. Eu gosto bastante do filme da MPB, da Campina FM. Eu ouvi jogos do meu time de futebol, que eu sou de outro estado. Eu gosto mais de jornal e integração da Campina FM. Eu assisto ao jornal da Correio, assisto da Rádio Caturité, assisto de Juarez, assisto a todo tipo de jornal, desde que seja bom e informativo. Eu prefiro mais o jornalismo. Eu prefiro o musical. Musical. Eu prefiro mais jornalismo. Prefiro um programa que mixe as duas coisas, né? Tem uma parte jornalística, mas que tem uma programação musical incluída também. É jornal, o nosso mais jornalismo. Musical. Musical, musical, musical. Para relaxar, musical. Agora, para saber notícia, tem que ser jornalístico, né? Escutar notícia, música, notícia de esporte. É a 98, a 97, Panorâmica, Correio, a Campina, mas raramente, mas basicamente essas outras duas. Tem algum locutor dentro da história da rádio de Campina Grande, ou até mesmo de agora que você queira citar, que você lembre? Tem um que é meu professor, que é Gilson Souto Maior. Eu gosto muito do Arquimedes Castro, da Campina FM. Em termos de locutor, Calilca, digamos assim, é a musa da radiofonia campinense, pelo menos na minha opinião. É Oscar Neto. Hiponax, Vila Nova e o Unchete Araújo. Eu gostava muito do Carlos Siqueira, no tempo da Caturité. Programa de Abel e José, eu gosto sempre, é. Rosinaldo Ramos e aquele outro, que é bem engraçado, eu gosto da EQ na Campina FM. Tem, tem Henrique Jost. Programa de Juarei Amaral. E a noite e o programa de Bilhido Campina. É Oscar Neto, para mim é um dos melhores. Tem muitos outros bons apresentadores de programas jornalísticos, mas Oscar, eu tenho minha preferência. Eu escuto mais o Jornal da Manhã, da Caturité, Jornal de Verdade, né? E escuto sempre o programa de Ubiratã, sempre às 5 horas. E à noite, a resenha esportiva. Para mim, ainda é o melhor transmissor de notícias, se chama o rádio. Está na hora de conferir uma matéria especial. Vamos saber um pouco mais sobre a história do rádio em Campina Grande. TV em Pararé, mais que uma televisão. A cultura do rádio. Massilon Gonzaga, Inaldete Amorim e Edivaldo Gouveia são radialistas. Já seu Barbosa é um fã incondicional do rádio e jornalismo. Toda a vida eu gostei de rádio. Eu conheci rádio desde 1952. A rádio Bauru Morema foi uma das emissoras que meu pai, lá no sítio, nós tínhamos rádio, a bateria. Aliás, melhor dizendo, eu conheci o primeiro rádio que meu pai possui, foi o rádio Pilha Seca. Enquanto ele se alimentava da sua paixão ouvindo e gravando a programação das rádios locais, do outro lado do dial, uma equipe de peso se revezava para colocar uma programação bem diversificada no ar. Em Campina Grande eu cheguei em 70, já trabalhava, já fazia locução. Agora na rádio mesmo de Campina Grande, eu comecei em 72 na rádio Caturité, depois passei por todas as outras rádios, rádio Bauru Morema, rádio Cariri, rádio Correio, até na Campina Grande trabalhei um tempo com o Iuto Modo. Já passei por várias etapas, vários tipos de programas musicais, programas como o de Luiz Gonzaga que eu apresentei durante muitos anos, que foi muito importante para mim. A gente, quando criança, tem um sonho, e o meu sonho era esse, de trabalhar no rádio. Então tive essa grande oportunidade, em 1974 comecei na rádio Bauru Morema, onde trabalhei 28 anos em Interruptos. E a minha trajetória no rádio durou exatos 30 anos, que eu trabalhei mais dois anos, um na rádio Caturité e um na rádio Cidade Esperança. De grandes nomes, a história do nosso rádio está cheia. Olha, os locutores da época que mais se admiravam, é o, digamos, o Gilson Souto Maior, o Léonel Medeiros, Juracipalhando, Milton Motto, Léonel Medeiros, Ari Rodrigo, Luiz Pereira, que hoje a gente está fora, Macdova Holanda, Josus Maviana. Na minha época, o grande nome que eu sempre tenho elogiado bastante, que foi um dos meus professores, foi Gilson Souto Maior. Mas trabalhei com José Lito Luceno, com Temístoclis Maciel, Severino Quirindo, Evandro Barros, depois da nova geração, com Germano Ramalho, Teócrito Maciel, com Martim Lutero, com todos esses novos. Mas da minha época mesmo, os grandes nomes eram esses radialistas, Geraldo Batista. E dentre os pioneiros do rádio jornalismo, Hilton Motto é citado como um dos mais importantes. O imortal do rádio foi muito importante para a história da Campina FM e do rádio como um todo, porque ele era um homem de rádio. Antes da Campina, ele já trabalhou em diversas rádios, nos diários associados, então já tinha assim um estrado, uma carreira realmente em prol do rádio. Muitas pessoas hoje ainda sobrevivem dos ensinamentos de Hilton Motto. Mas Longo Zaga, que hoje divide seu tempo entre o rádio jornalismo e o ensino da disciplina, avalia há quantas anda a produção nos tempos de hoje. O rádio jornalismo de Campina Grande está bom. O que não está bom é a técnica. A técnica está deixando muito a desejar. Poucas emissoras estão acompanhando a nova tecnologia do rádio. Algumas ainda estão 270 ainda. O mestre encerra este papo dando a dica para quem quer se destacar no ramo. Quando você vai ser o radialista e vai trabalhar em rádio, a grande importância mesmo é a sua informação. Informação você tem todo o tempo, é só você se esforçar. A muitos meninos correndo em muitos instantes. Tchau, tchau